Como aumentamos 186% de receita com a MAMO ao comparar o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023? Olá, eu sou o Vitor Gaggardoni, um dos especialistas responsáveis pelo projeto aqui na Live e hoje eu vou compartilhar três estratégias de alto impacto que ajudaram a MAMO a atingir esses resultados. A primeira estratégia é a produção de conteúdo para as categorias. Nela a gente tem o ganho de palavra-chave, o aprimoramento das lincagens internas e a conversão de venda, porque como vocês sabem, no e-commerce o texto é o vendedor do seu site. A segunda estratégia é a aplicação da recategorização, que ajuda segmentando o menu, aumentando a autoridade das páginas e reduzindo o conteúdo duplicado. A terceira estratégia são tarefas relacionadas à rastreabilidade, como a de sitemap, garantindo que o Google consiga identificar e rastrear todas as OERs do seu site, a correção de links internos, fazendo com que o usuário não caia em links quebrados no seu site e também a correção de canônico. Se você deseja construir uma estratégia de SEO sólida, diminuindo a dependência do tráfego pago e aumentando a alta performance do seu site, entre em contato com os nossos especialistas, que eles certamente vão te ajudar.